Salve, salve rapaziada, de boa com vocês? Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode controlar o seu spray e o recoil mais facilmente. Eu tenho certeza que até o final do vídeo, você com certeza sairá controlando o seu spray da melhor fama e punindo assim facilmente o adversário de vocês. Por isso é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final, tá certo? Mas então primeiro vocês precisam entender o que é o recoil. O recoil basicamente é o movimento que a arma faz ao atirar. Como vocês podem estar vendo ali na arma do boneco. E essa imprecisão da arma indo para um lado, para outro, pode ser com que você se perca, por exemplo, na sua tela. Sua mira treme bastante e pode ser que você não saiba controlar o spray da melhor forma, atirando assim mais juntamente os tiros, dessa maneira. Então para controlar o recoil, existem técnicas e eu vou te ensinar tudo no vídeo de hoje com essas dicas. Eu tenho certeza que você vai melhorar bastante o tiro de vocês, ficando mais ou menos dessa maneira. Todos mais concentrados e juntos para estar punindo os adversários. A primeira dica que eu tenho para passar para vocês é memorizar onde os tiros vão no spray. Por exemplo, se eu atirar as 30 balas assim na parede, sem mexer o recoil, sem mexer o mouse, dá para perceber que a mira mantém os dois primeiros, os três tiros primeiros concentrados. Aí ele sobe, ele vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, faz um rebuliço e depois finaliza com a esquerda. Então ele vem e faz essa espécie assim, mais ou menos. Eu tentando controlar o spray, mais ou menos foi isso. Então o ideal é você justamente memorizar essa parte. Após vocês terem memorizado, digamos assim, o conceito do recoil, como funciona, por exemplo, cada arma possui o seu recoil. Se eu pegar, por exemplo, aqui a Galil, ela já vai ter um recoil diferente. Por que? Ela possui 35 balas, essas 5 balas interferem bastante. Porém, o recoil dela parece mais concentrado. Aqui o recoil da Galil já é mais fechadinho, não é tão aberto e abrangente. Já que o da K, ele vai aqui, esse aqui que eu fiz, ele sobe bastante, vai para a esquerda e vai para a direita. Esse aqui sobe um pouquinho, mas fica meio que de um lado para o outro. Ou seja, aqui, por exemplo, se eu fosse controlar, eu iria controlar dessa maneira. Tá certo que eu estou perto, é mais fácil de controlar, mas os tiros já foram bem mais concentrados, né? Do que esse outro, que estava aqui nessa parede. Então é para justamente você fazer ao contrário do spray. Então, ó, vamos ver. Nessa mesma distância aqui, ó, vamos ver, ó. Eu vou arrastar, quando eu sentir que as balas vão estar subindo, eu vou puxar meu mouse para baixo para fazer com que as balas fiquem na mesma posição. Então eu vou estar arrastando meu mouse pad para baixo. E quando eu sentir que a arma estiver meio indo para a direita, sua mira, e as balas, consequentemente, eu transfiro a bala que está aqui, eu vou tentar com que fique aqui. Então eu já meio que vou tentar puxar a arma para baixo. Então meio que na diagonal, digamos assim, para que fique tudo concentrado e a gente consiga acertar os inimigos da forma com que fique dessa maneira, tudo mais concentrado. Então eu vou tentar dar um spray aqui, ó, conseguindo esse conceito aqui da cá. Então, ó, já ficou tudo mais juntinho, rapaziada. Muito mais diferente do que esse aqui, não é mesmo? Essa técnica você vai pegando de acordo com o tempo. Óbvio, aqui é mais perto, então é mais fácil de acertar. Se, por exemplo, eu for numa região aqui mais longa, por exemplo, ali na B, ó, as balas vão tudo mais para um lado, para o outro, mas, ó, o foco principal esteve aqui, ó. Então se eu estivesse lá, por exemplo, ó, com certeza eu teria morrido, ó. Só nessas balinhas aqui, ó, foi abrangendo um pouco mais para o lado, mas obviamente eu não vou gastar 30 balas para matar o inimigo. Principalmente porque eu tenho um bom posicionamento de mira, eu já estaria mirando mais ou menos a cabeça dele, então eu já teria ficado mirado. Só nessas primeiras balas eu já teria matado o suficiente para não precisar recarregar a arma. Já a segunda dica que eu tenho para passar para vocês é justamente não tentar dar spray toda hora. Por exemplo, você quer, obviamente, saber controlar o spray, mas é justamente não ficar toda hora. Por exemplo, há situações diferentes que você vai usar o spray e o tap ou rajada, enfim. Por exemplo, abrindo pixel, eu gosto de abrir pixel dando bala, tá ligado, ó. Strefezinho, strefezinho e tap. Eu não vou chegar atirando assim, ó, por exemplo, para abrir pixel, porque a bala já vai acabar rapidamente. E o principal também é ter um bom posicionamento de mira, né, rapaziada. Isso contribui bastante para você estar melhorando sua precisão, sua mira, porque não adianta nada você tentar fazer, acertar o spray certinho no cara, mas tá mirando na canela dele, por exemplo, aqui, ó, na minha barriga, por exemplo, do meu agente. Então, rapaziada, foca em tentar acertar o pescoço do inimigo, porque quando você acerta mais ou menos o pescoço, a sua mira sobe, é normal. Ela vai subir e daí quando eu subir, esse tempinho aqui, ó, ela já automaticamente corrigiu e matou, ó, foi para a cabeça do inimigo, tá certo? Então é natural, foca em mirar principalmente no pescoço dele para cima, né. Agora eu vou te mostrar um comando secreto que vai te melhorar em mais de 1000% o seu recoil, então presta atenção. Com esse comando recoil ativo no 1, basicamente a sua mira, ela fica subindo muito mais de um lado para o outro, o recoil dela, parece que a sua mira e juntamente com a arma, ela mexe muito mais, parece que até ela sofre um coice bastante. Porém, se eu colocar esse simples comandinho via o recoil 0, que não é o padrão, o padrão é 1, como estava, o 0 mexe bem menos, pelo menos para mim, rapaziada. Isso aqui melhora muito o seu recoil. Quanto menos, é, quanto menos informações tiver na minha tela, quanto menos rebuliços tiver, tipo, mexendo a arma, assim eu já acho que mexe muito, mas não tem como abaixar o mínimo ao 0. Então, ó, assim eu já acho bem mais elegante do que deixar assim, ó. Tá vendo que a arma, o jogador, ocupa quase a tela inteira ali? Então eu não acho isso muito agradável não, deixa no 0, que vai por mim, você vai melhorar muito mais. Testa aí, e me diga aqui nos comentários. Já agora, o nosso próximo comandinho é esse R-3 First Person U1. No U1, basicamente, vocês podem estar vendo que os rastros das balas, eles são mais fáceis de acertar. Isso principalmente quando um jogador atira através da smoke, aparece esses rastros da bala, e dá pra identificar mais fácil, se ele atira lá, dá pra identificar, ó, dá pra ver a trajetória das balas, e dá pra também acertar o spray, controlar, ó, você mais ou menos sabe aonde tá indo o spray, as balas. Então vai por mim, esse comandinho aqui é sucesso, juntamente com esse outro aqui, o 0. Vai ajudar muito vocês, somente por vocês fazerem isso no comando de vocês. Já a nossa terceira dica é praticar. Pratique, pratique e pratique ainda mais. Quanto mais você praticar, mais você vai saber controlar o seu spray, vai saber utilizar da melhor forma, por exemplo, tap, rajada, spray. Então isso você vai evoluindo de acordo com o tempo, conforme as mecânicas, você vai conseguindo evoluir bastante o seu spray, o seu recoil. Agora, eu vou passar um DMzinho pra vocês, ó. Vocês vão fazer o seguinte. Aqui na descrição tem um IP pra você jogar nesse mata-mata aqui. Não é o servidor, justamente, da Valve. Eu não recomendo vocês ficarem treinando, por exemplo, nesse mata-mata aqui, porque demora muito pra você achar os inimigos. Então, na descrição vai ter esse comando aqui, ó, connect e esse P. Vou dar enter aqui, você vai colocar no seu console. Pra você ativar o console, vai em menu de configurações do seu jogo. E na primeira partezinha, vai ter pra você entrar e clicar ali, ativar o modo SIM pra aspas. Daí, após você apertar aspas, o seu teclado vai abrir aquele console e só colocar esse comandinho. Quando você entrar, você vai poder escolher as armas que você quer. Por exemplo, eu quero AK e Desert Eagle. Então aqui vai ter o modo pra você tá treinando sua mira, seu spray, rapaziada. É um modo bem interessante. Você pode tá pinando, não tem problema, pode errar as 30 balas. Mas aqui o seu objetivo é treinar, beleza? Como eu disse, você não vai ficar parado. Toda hora você vai tá morrendo, vai tá nascendo aqui. Então você vai tá treinando eficazamente, ó. Então é um treino bem consistente aqui, que com certeza vai te ajudar. E bom, não vou enrolar tanto aqui pro vídeo não ficar tão demorado, mas é esse o treino, basicamente, ó. Você vai treinando HS, vai treinando sua mira e vai evoluindo de acordo com o tempo que você for jogando o jogo, beleza? Esse aqui é um ótimo treino, principalmente pra você chegar global, level 20. É um treino que vai te ajudar bastante pra você matar, treinar sua mira, reflexo, recoil até mesmo. E entre outros treinos. Já a próxima dica que eu tenho pra passar pra vocês é ajustar a sua sensibilidade de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua mecânica, de acordo com o que você gosta de jogar. Se você tiver um mousepad pequeno, eu recomendo você colocar uma sensibilidade um pouco mais alta. Se você tiver um mousepad tecnicamente grande, você pode tá diminuindo a sua sensibilidade. Mas afinal, como se faz pra configurar a sensibilidade da maneira adequada? Aqui na descrição desse vídeo tem um link pra você clicar, vai ser direcionado nessa página aqui. Aqui você vai encontrar a sensibilidade perfeita, Mas pra você colocar esse mapa dentro do seu CSGO, você vai vir aqui, clicar e vai clicar aqui em inscrever-se. Após vocês clicarem em inscrever-se, é só ir no CSGO de vocês, vem mapas da oficina e aqui vai estar o mapa sensibilidade finder. Após isso, vem selecionar e clica em ok e dê pronto que vai carregar o mapa. Quando vocês entrarem no mapa, vai ter essa espécie de quadradinho. Quando você atirar no quadradinho, esse quadradinho vai subir, ou seja, mostra que a sua precisão está correta. Então eu vou dar uma treinada aqui ó, vou tá passando aqui ó, vamos ver se vai subir aqui ó, ou se eu tenho que abaixar ou se eu tenho que aumentar. Então eu vou ficar testando aqui por um tempo ó, dá pra ver que tá aumentando ali aparentemente ó. Bom, minha mira tá saindo um pouco às vezes ó, então parece que eu tenho que aumentar um pouquinho né, meio estranho. Mas ó, eu vou tentando aos poucos ó, vamos ver se realmente aumentou, melhorou, vamos ver ó. Bom rapaziada, agora eu percebo que minha mira tá passando um pouco do ponto. Então eu vou pro 2.15, eu tinha colocado 2.2, tá acertando bem mais, minha mira tá bem mais precisa ó, o quadradinho tá lá em cima já quase ó. Definitivamente o quadradinho tá lá em cima, o que indica que minha precisão está ok, eu posso treinar por exemplo, mas de longe ó. E aí pessoal, o que você achou dessas dicas de como melhorar o recolho, a precisão e a sua mira no CSGO? Eu espero de coração que eu tenha te ajudado e que você tenha gostado desse vídeo, e eu realmente espero que tenha sido útil pra vocês. Se você achou verídico e gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, me ajuda bastante. E não esqueça de compartilhar com amigos de vocês também que queiram aprender a evoluir no CSGO, tem uma playlist completa aqui na descrição, eu tenho certeza que você vai amar. E vai conseguir talvez chegar até um global no final do ano, isso só depende de você, é claro. E se você tiver alguma dúvida sobre esses comandos, ou enfim, mapas que eu passei, deixa o seu comentário aqui na descrição. Lembre-se que o recoil é essencial pra cada jogador, e com prática e técnica, você vai aperfeiçoando essa sua gameplay. E com base na prática, você vai evoluindo bastante, somente com essas dicas com esse vídeo que eu te ajudei, mas então eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo, valeu!